Música Se por isso eu te peço, a multidão já te cansou O meu Deus nunca falha e nunca falhou Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé O meu Deus entra na guerra, pide já por você Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vem-se no ar Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, vem-se no ar Não vou ver enquanto a promessa não se confunde Quem tem promessa de Deus, não vai-se no ar Levante os teus olhos e veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus, não vai-se no ar Não vou ver enquanto a promessa não se confunde Quem tem promessa de Deus, não vai-se no ar É o meu vestidão, o que vem a fé, é o céu de Adão. Se tudo está difícil, a fortidão já te gastou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé, o meu Deus entra na guerra, pereza por você. Música Música Música